Deus abençoe, cheia, seja bem-vinda Cristina, um grande abraço. Oiê, chegando nessa família maravilhosa, mais uma princesinha linda, Cristina, que ela venha com muita saúde e que ela venha trazer mais e mais alegria para essa família maravilhosa que nós amamos. Muita saúde, muitas alegrias para vocês, se preparem Jorge, só mulher nessa casa, segurem, mas muitas felicidades para vocês, um beijo. Que Deus abençoe você, a Cristina, sua família, fala para a Luanda, um beijo nela, tá bom? Beijo, tchau, amamos vocês. Boa noite, Sheila. Deus abençoe muito a sua vida, que corra tudo bem o seu parto, que a Cristina venha com muita saúde. Boa noite. Olá, Sheila querida, tudo bem? Hoje tem dois motivos para mim estar falando com você, aliás, três. Primeiro, hoje é dia 8, o dia que a Luana nasceu, já é um grande presente de Deus. Hoje também é dia 8, o dia de Nossa Senhora da Conceição. E também será seu chá de bebê, logo depois. Eu queria agradecer a Nossa Senhora e pedir para ela que te proteja no parto, que te proteja com a nova vida que vem por aí. A Cristina, que Deus a abençoe, será a minha terceira princesa e a terceira princesa no Canadá. Mas, ou no Canadá ou no Brasil, que ela venha sendo muito amada, muito querida, e que você, o Jorge e a Luana, continuem sendo muito felizes, tá bom? Que Nossa Senhora te abençoe, minha querida, abençoe a sua família linda, e que tudo de bom, tudo de certo, tudo corra, concorra para o melhor com vocês, tá bom? Um grande beijo no teu coração, muito obrigado por você ser essa pessoa especial, linda, sempre... Oi! A gente está aqui para desejar muita saúde, muita felicidade, e que a Cristina venha para alegrar ainda mais essa família. Um beijo para a Sheila, para a Cristina, para a Luana e para o Jorge. Um beijo para todo mundo, Pepe. Um beijo para todos vocês. Beijo, Madinho. Beijo para vocês, boa sorte. Oi, meu amigão, tudo bem? Você achou, né, que eu não ia estar aí presente hoje, mas eu estou. Porque onde você está, eu estou, porque você mora no meu coração, você é minha best friend forever, e eu vou estar sempre com você. Mas eu estou passando aqui hoje para desejar que a nossa Cristina, ela venha com muita saúde, muito amor, eu sei que ela tem de sobra, mas é sempre bom desejar muita alegria, que ela seja muito, muito, muito feliz sempre. Tenho certeza que ela vai vir para alegrar ainda mais a família linda de vocês. E ela já é muito abençoada pela família incrível que ela tem, pela irmãzinha linda, maravilhosa que ela tem, ela já tem uma melhor amiga, né, que irmãs são melhores amigas. Pela mãe maravilhosa que ela tem, pelo pai incrível, pelos avós incríveis, os tios, os primos, todos. Então, com certeza, ela já é muito abençoada e ela vai vir para acrescentar mais e mais felicidade na vida de todos nós. Com a saudade imensa de você, te amo muito, amo muito todos vocês, que Deus abençoe. Aproveitando também para mandar um beijão para a Sabrina, para o Tiago, para a neném também que está chegando, que Deus abençoe muito, muitas e muitas alegrias para todos vocês. Estou muito feliz com a chegada das nenéns e espero ver vocês logo e conhecer pessoalmente essa coisa linda aí que está vindo. Amo muito, 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 muito você, meu amigão. Um beijo, minha Cheilândia. Amiga linda, que saudade de você. Fiquei refletindo, né, nos conhecemos há tantos anos, na época do ENIAC, onde éramos meninas, né, adolescentes, tão sem noção das coisas, tão malucas, né. E hoje em dia vejo você, sua trajetória aí, uma mãe ímpar para sua filha, uma esposa espetacular, uma grande filha para os seus pais. Sinto muito orgulho da mulher que você se tornou. Saiba que eu morro de saudade da gente, dos nossos passeios, bate-papos, dos nossos encontros. Você também é uma grande amiga, com isso você é a melhor amiga de todas, melhor do mundo. Eu te amo muito, saiba que eu torço muito pela sua felicidade, pela da sua família, viu? E eu agradeço muito pela sua amizade. Um beijo! Te amo! Vem com muito amor, Cristina! A gente tá muito feliz, né, Sheila, você sabe o amor, a paixão, né, a nossa amizade de tantos anos. André, vem pra cá! De tantos anos. E ver você feliz com essa família maravilhosa, aquece meu coração, só assim pra aguentar a saudade, né, que é grande. É ver a alegria de vocês aí. Amo muito, muito, muito vocês, tá? Que a Luana seja muito feliz com o irmãozinho, que a Cristina seja um presente na vida de vocês. Um beijo! Manda beijo, Dedé! Manda beijo, Nininha!